Boas pessoal, sejam bem-vindos ao Sem Truques. Hoje vamos falar com ele que é tido como um dos símbolos do rap crioulo. Através das suas músicas ele transmite tudo aquilo que sente e vive no seu dia-a-dia. Senhoras e senhores, com vocês, Loretta. Eu nasci no hospital de São Sebastião da Pedreira, Lisboa. O hospital não é São Sebastião da Pedreira, mas o nome do sítio onde o hospital fica. É São Sebastião da Pedreira, mas já me esqueci o nome do hospital. E depois, a tua infância, tu viveste onde? Em que cidade? Cacém. Já, passei a minha infância toda num bairro chamado Azinhaga da Abelheira, que fica na parte de cima do Cacém, depois dos Bombeiros. Não no Cacém de cima, mas no outro lado do Cacém. Cresci num sítio chamado Azinhaga da Abelheira, que fica no Cacém, para quem conhece o Cacém, ficou perto da escola Matias Ares e era um gueto, era um bairro de barracas. Um bairro de barracas. E o que é que tu vias, uma criança que mora nas barracas, o que é que tu vias? O que é que te chamava a atenção? O que é que te marcou na tua infância? A minha infância, o tempo que eu vivi no gueto, foi marcado por duas fases. A primeira fase, desde que eu nasci, desde que eu me lembro, até ter os meus seis anos, eu só vivia lá, no bairro. Andava para trás e para frente lá no bairro, conhecia as pessoas do bairro, as casas do bairro. Mas a partir do momento que eu entrei para a escola, quando fiz seis anos, comecei a ver para além do bairro, comecei a ver outras realidades, comecei a ver a realidade dos prédios. E foi aí que eu percebi que eu morava num sítio diferente. E fazia-te muita confusão, tu ires para a escola, não é? Tu sais das barracas, desculpa, parece que é meio bruto eu dizeres barracas, mas eu estou a dizer barracas porque foste tu que começaste a dizer barracas. Nós temos que chamar as coisas pelo nome. Não te fazia confusão saís das barracas todos os dias de manhã para ir para a escola e chegavas lá e vias aqueles que podiam ser considerados meio menino da mamãe, do papá que vem do prédio, como tu dizes, não te fazia confusão? Por conta dessas idades não pensas muito nisso de menino da mamãe e do papá, mas eu já tinha uma noção de cores. Eu lembro-me perfeitamente de pensar assim, porquê que todos que são da minha cor moram aqui e todos os que não são da minha cor moram ali? E começava a pensar como é que será dentro da casa deles, que tipo de brinquedos é que eles têm, que tipo de jogos é que eles fazem, como é que será o dia a dia dentro daquelas casas? E já ficava a imaginar. Mas mesmo depois indo para a escola não tinhas amigos brancos? Tinha, até porque na escola onde eu frequentava havia poucos negros, eram dos poucos. E como é que eras na escola, em termos de notas? Já, eu na escola sempre fui bastante traquina. Sempre fui bastante traquina, mas nunca faltava respeito. Respeitava os professores, os funcionários, os meus colegas. Mas gostava de fazer aventuras, gostava de falar. Sempre fui um falador. Mas tinha boas notas. Tinha boas notas, é. E como é que a música nesse meio, nessa época, já entrou a música na tua vida ou foi mais à frente? Não entrou em termos de eu fazer. Mas eu consumi muita música feita por alguém. Música sem ser música que tu ouves no rádio ou no aparelho. Qualquer que está a tocar. Porque o meu pai faz música. O meu pai toca funaná. E os meus tios tocavam ferro. Outros bateam palmas. E eu lembro-me, sempre que os meus tios e o meu pai juntavam-se, era festa lá em casa. Tocavam, ficavam lá entre eles, fazer a música deles. E eu ia absorvendo aquilo. E gostava muito. Sempre que eles ficavam, ficavam mesmo contentes. Lembro-me do meu batizado. Eu devia, tipo, em uns quatro anos ou três. E lembro-me deles todos a tocar. Todos juntos com o meu padrinho, o meu pai. E é uma das moras mais difíceis que eu tenho de infância. E vivia ainda no gueto. Vivias no gueto, eras uma criança e ouvias um estilo musical diferente daquele que tu cantas hoje. Mas também ouvia rap. Nessa época, quando o teu pai tocava, já ouvias rap? Nessa época não, mas talvez com os meus... Mas ouvia por empréstimo. Do tipo, eu tinha primos que ouviam, ou tinha amigos mais velhos do meu irmão que ouviam. E eu lembro-me de um primo meu, que chama-se Carlos, nós chamávamos-lhe Ti. Ele uma vez, estava lá um carro abandonado, ele escreveu rap no carro. E eu perguntei-lhe o que é que é isso? Rap. Eu disse, não, não é rap. É rap. É um estilo de música, assim, assado. Eu, uau, fixe. E ele de vez em quando mostrava-me. Eu nem sei se ele se lembra disso. Mas isso marcou-me também. Foi, talvez, dos meus primeiros contactos com rap. Ao mesmo tempo que eu ouvi o meu pai tocar Fernaná e etc. E porquê é que te apaixonou esse estilo musical que é o rap? A primeira vez que eu senti que era aquilo que eu queria fazer foi quando eu ouvi rap a ser cantado em crioulo. Foi no tempo da Expo 98. Depois da Expo 98, ainda era bastante pequeno. Havia um grupo que era os TWA. Eles fizeram um encontro de bairros da periferia de Lisboa. E nesse encontro alguns artistas atuaram. E nesse dia atuou o Cholage, atuou o primeiro G e o Lord G, que era do estilo W. E eu vi de perto. E foi a primeira vez que eu ouvi rap cantado em crioulo. E eu fiquei, tipo, percebia tudo o que eles diziam. Eu fiquei, tipo, uau, eu sou isso. Eu fiquei completamente louco. E comecei a procurar. E na altura não consegui encontrar nada de rap crioulo. O que havia era, tipo, J.J., era, tipo, rap crioulo cantado em cima de instrumentais de Kizomba. Mas eu queria mesmo um rap. E procurei na altura, não encontrei nada. Tempo, passou. Mas sempre tive aquela vontade de escrever e de me expressar e de ver com rimas. Mas não sabia bem se isso era algo mesmo que existia. Aqueles gajos foram ali cantar esporadicamente. Só alguns anos depois é que eu descobri que eles tinham um álbum. Ouvi o álbum e fiquei completamente maluco. E aí reafirmei mesmo que era isso que eu queria ser. Por isso foram os TWA que fizeram o Spark para começar a fazer rap crioulo. Eles eram provenientes do bairro de Miraflores, que era um dos maiores bairros de barracas de lata, da Europa, Portugal, acho que era o maior, que houve até agora, e o bairro acabou para aí no início dos anos 2000. Não tenho uma certeza, posso estar enganado. Como é que é daí para tu começares a escrever, procurar um instrumental a dizer que identifique-me com este instrumental e vou gravar neste instrumental? Como é que começa isso? Até essa parte foi muito tempo. Isso eu estou-te a dizer quando eu era mesmo criança. Depois passou-se alguns anos, eu saí do gueto, fui morar para Miracintra, saí do Cassano e fui morar para Miracintra. E chegando a Miracintra, já estava na secundária, comecei a conhecer outro tipo de pessoas. E conheci dois amigos especiais, que eram o Kaká e o Telmo, que já faziam rap nessa altura. E o Kaká e o Telmo é que me deram acesso a instrumentais, é que me deram acesso à cultura americana do rap, que me deram acesso a Mob Deep, o Tank Clan, a Dax Afet. Deram-me acesso ao mundo que eu não conhecia. E eu comecei a perceber inglês, comecei a estudar inglês na escola, comecei a perceber o que é que aquelas letras diziam, Tupac, etc. E aí ainda fiquei mais maluco, como tu deves imaginar. E nós criámos um grupo que nem teve nome, reuníamos os três, na altura o Tchapo também começou a participar connosco e começámos a escrever as nossas cenas e a tentar rimar e tal, mas tudo muito artesanal, tudo muito experimental, nós nem sabíamos bem qual o caminho que queríamos tomar, estás a ver, estávamos mesmo a curtir. O que é 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 o Tchekalá, 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 é impróprio que há, tá de há, e qualiza mais um vez, 3 de 6 de 6 de 3, e o nome é Lurreta, reto a contra da Blex. Já deu? Já, a minha Lurreta, Nuno, né, a cunha Lurreta, tá cantando pop desde 29, Então, como disseste, desde aquela altura em que tu viste os TWA até esta época que eu perguntei agora, tu disseste que passou-se muito tempo, tu entretanto, como disseste, começaste a estudar o inglês, a estudar mais o inglês na escola, tu seguiste os estudos? Eu parei no 9 ano, já, parei, terminei no 9 ano e não voltei para a escola. Paraste-te porque tinhas o objectivo de continuar depois ou porque tu tinhas um ou outro objectivo? Eu parei porque fui pai, eu fui pai muito cedo, fui pai no 9 ano, no meu último ano de 9 ano e tive que ir dar comida à minha criança, escola, ficou palado. Mas foi uma pena, tipo, eu sempre tive muito gosto pela escola, estás a ver? E era uma cena que ele queria seguir, queria seguir artes, gostava muito de desenhar e nunca pensei, sempre fiz música, mas nunca pensei em música como carreira, estás a ver? E era muito virado para o lado das artes, estava sempre a desenhar na escola, aulas de EV, eram as minhas favoritas e etc. Mas, sabes, aqueles namores de infância, deu no meu filho lindo, mas estamos aí. Se posso perguntar depois o que é que foste trabalhar? E eu? Há pessoas que vão roubar para... Todos os trabalhos são de trabalho. Mas pronto, foste trabalhar então, não é? Ouve, tu quando tens um filho tens que fazer tudo para ele comer, a ver, mas, já, trabalhar. Então, voltando aqui ao início de quando tu começaste com os teus dois amigos, como é que foi tu arranjaste estrutura financeira para conseguires evoluir? Porque não é tudo de graça, os instrumentais não são sempre de graça, não é... São. Tu fazes de internet, sacas e cantas. Porque tu não tens a ambição de te tornares um rapper famoso. Tu fazes aquilo porque tu és aquilo. E o teu sucesso acaba por ser uma consequência de tu fazeres aquilo que tu gostas durante tempo suficiente e de maneira que chega aos outros. A música, quando é boa, acaba por ter pernas próprias. Nem sempre é assim, mas às vezes é assim. Nós fizemos rap durante tanto tempo, em caves, em ruas, em esquinas, num bairro alto, frente a frente, batalhas, escrever, mandar para o lixo e... E foi assim. E quando tu estás a dizer recursos financeiros, a primeira vez que eu gravei, só para te veja agora como é que isto dá uma volta, foi o primeiro dia que me gravou deste IWA. A mãe do Chapo, que é do meu grupo KBA, conhecia os familiares dele lá de Miraflores. Porque o Chapo nasceu em Miraflores e depois é que foi para Miracintra, para Poucacém. E a mãe do Chapo conhecia e nós dissemos que gostávamos muito da cena dele e ela conseguiu, não sei como, fazer com que ele fosse ao nosso bairro. E ele foi e levou um estúdio portátil, improvisado. E foi a primeira vez que nós gravámos e que ouvimos a nossa voz por cima de um beat e tal. E foi também outro spark e dissemos, já vamos continuar a partir daqui. Eu e o Chapo ainda éramos, o Cacá e o Telmo já nessa altura já não estavam, já não fazíamos música juntos. Nessa época já era o grupo KBA? Ya, porque KBA antes de ser um grupo de música foi um grupo de amigos. Inventámos esse nome, a sigla significa Kutelo Black Attack. Mas só que depois quando nós cantávamos usávamos muito o termo KBA, éramos um grupo de amigos que éramos os KBA. E o nome do grupo ficou KBA. Antes de ser um grupo de música já existia KBA. Começa-te a cantar para aí desde 1999 e que? Ya, tá fazendo lá uns misturas, uma likes na Cubico. É um grupo, nos grupos nacional assim preferido, com gás de novo e mais é Nigga Pós, Anti W, Ya, um beca de chulache. Na hip-hop nota que? No tadelpo. Na microfone nota que? No tadelpo. Na microfone nota, no tadelpo. No tadelpo. No tadelpo. Então tu, nas tuas letras, desde que começaste a escrever, qual era a mensagem que tu querias passar nas tuas músicas? As tuas letras, elas falam sobre o quê? As minhas primeiras letras falavam sobre o dia-a-dia de um jovem de 16, 17 anos. O que é que é o dia-a-dia do jovem? Do bairro, vamos a ver? Falava sobre os consumos que a gente tinha, falava sobre as namoradas, falava sobre a violência policial, falava sobre a escola, falava tudo um pouco. Tu, parecendo que não, com poucos termos tu consegues dizer muito, vamos a ver? Consegues, as palavras são infinitas. Todas as experiências que tu viste e que também passaste? Já, que vi, que passei, que me contaram, outras que nem vi, outras que nem passei, mas por exemplo, tu podes estar em casa e estás a ver o Outrate Center a ir abaixo e escrever sobre isso, sabe? Tipo, é infinito. E quando é que tu começaste a ver que tu já tinhas um reconhecimento do público? As pessoas, tu dizes que cantavam frente a frente ou cantavam na rua ou no bairro, mas quando é que começaste a ver que já tinhas um reconhecimento maior? Isso aí já foi outra fase. Depois, noutra fase, entrou o Ziziz e o Oscar no grupo e ambos produzem, fazem instrumentais. O Oscar comprou um microfone de estúdio e o chapo tinha um computador e depois nós comprámos uma placa e conseguimos fazer o nosso home studio, sabe? E começámos a gravar as nossas músicas e também, antes disso, eu também tinha gravado uma música no Algarve e gravei algumas músicas em home studios que haviam na zona, na casa do Pete e na casa do Mestrinho, que era também um rapaz que havia lá no Cacém, que ainda está lá. E essas músicas espalharam a periferia nos guetes, nos bairros, em todo o sítio e quando tu estás na rua e ouves um carro a passar com o teu som a tocar. Eu lembro-me de uma vez de ir trabalhar para Laranjeiras, na obra, e estava junto com um rapaz e ele estava a cantar a minha música e eu disse-lhe, essa música é minha, ele disse, não, é impossível. Eu disse, como é que arranjaste essa música? Ah, estava no colégio com o Flanthal que passou-me essa música e não sei o quê. Tu é que és o Lourito? Ah, ah, quem que te passou? Aí disse-me o nome do rapaz que lhe passou, ah, é a minha tropa, tipo, eu comecei a ver o People está a ouvir. E aí é que tu começas a ver o reconhecimento da tua música. Eu lembro-me que muita gente já sabia a minha música, mas não sabia a cara por trás. Eu ia cantar, por exemplo, num bairro, naquelas festas de bairro, já chamavam-nos, eu ia cantar e, tipo, até o momento que nós ficávamos no palco, silêncio, mas quando a música começava a tocar e eles associavam, começavam, ah, aquela música, começavam a curtir conosco. E aí foi aí que eu comecei a sentir o reconhecimento nessas festas que se organizam em todos os bairros, praticamente, durante o ano. E quando tu começas a ganhar reconhecimento, o que é que tu sentes que muda? De uma pessoa que começa a cantar por gosto e, de repente, começa a ver o reconhecimento, o que é que muda? Eu nunca lidei bem com a fama, estás a ver, principalmente nesses tempos. Não conseguia compreender muito bem. Eu não levava muito a sério. Era uma cena que eu fazia porque eu curtia o Bé. E as pessoas vinham, abordavam-me e faziam-me perguntas e que outras eu nem sabia responder. E aí eu ficava naquela. Mas eu acho que daquele tempo para agora não me dou nada. Em mim? Nada. No meu processo de criação, na maneira que eu me vejo perante o mundo e perante os meus amigos e perante a minha família, eu sou a mesma pessoa. Tu trabalhavas por gosto. Como tu estavas a dizer, os instrumentais de graça, ou sacar na net, porque tu fazias sem aquela intenção de ser famoso. Mas quando tu vês o reconhecimento, alguma coisa tem de mudar para tu seres o Loreta que tu és hoje. Eu estou a falar em termos de produção, ou sei lá, trabalhar mais, os videoclipes, que tu tens os videoclipes com qualidade. Não tenho nada. Não, eu acho que tu andas a ver bem a cena, tipo, não me dou quase nada, não me dou. O momento de trabalho, desde o momento que nós comprámos o nosso Home Studio, até agora, é o mesmo. Eu vou, escolho um beat, ou alguém dá-me um beat, ou ouço um beat, ou ouço uma melodia na novela e gosto, e faço com que alguém consiga transformar aquilo num beat, escrevo por cima dele, gravo e ponho na net, e o que acontecer, aconteceu. E, para ser sincero, I don't give a fuck. E, ah. Então, continua tudo na mesma? E, ah, continua. Claro que eu agora tenho mais ambições, porque agora não sou só eu. Naquele tempo já não era só eu, estás a ver? Mas agora não sou só eu mesmo. Eu tenho a minha família e, pá, o que vier é bem-vindo. Não vou ser hipócrita, não vou dizer, tipo, ah, não, o que vier é bem-vindo. E, claro, que eu quero ser uma pessoa com posses, é claro que eu quero ser uma pessoa que possa prevalecer para a sua família, e quero ajudar os meus amigos, e quero ajudar a minha mãe, estás a ver? E quero ter os meus filhos impecáveis. Eu gostava de ter os meus filhos a estudar nos melhores colégios do país para terem futuro, estás a ver? Mas, em termos do meu processo criativo, da maneira que eu trato a minha música, da maneira que eu vejo ela, da maneira que eu escrevo, não me dou nada. Não me dou nada. A única cena, se calhar, eu agora, quando acabo de fazer um som, se calhar, digo, oi para a pessoa, eu, publica isso, estás a ver? Ou fala sobre isso, ou falo com um site qualquer, ou então me ponho nas mãos de alguém, estás a ver? Mas eu só me apeteço fazer música. Eu nem cuido da minha página do Facebook de artista. Eu não tenho, tipo, paciência para essa cena. Tenho alguém que cuida, que eu deixei um charote aí para o meu irmão Wilfried, de uma tropa. Ela é que cuida do canal YouTube, da monitorização do canal. Ela é que cuida do Facebook. Então é dessas coisas que eu estou-me a referir, que muda. Eu não faço isso. Porque quando tu começaste, se calhar nem tinhas alguém para tratar disso para ti. Ele sempre assistiu. Mas tu, sendo Loretta, tem que haver uma estrutura para tu seres um Loretta hoje. Antes tu já tinhas o teu grupo, mas há sempre algo que muda no sentido disso, falares do YouTube. Os teus fãs não são os mesmos, podem ser os mesmos, mas são muito mais que antes. O Wilfried é que me dá na cabeça, faz assim, mete aqui, mete ali. Pouco, já faz um mês que não dizes nada na tua página. E eu vou lá e digo, ou tento-te responder alguma mensagem. As mensagens do meu Facebook são automáticas. Tu vais lá, mandas uma mensagem que ele responde. Olá, do meio de onde estou. Tipo, eu não tenho para ser sempre essas cenas. Eu sou muito mais ativo no Instagram. Aí eu sou ativo. Aí eu publico fotos. Aí eu publico vídeos. Porque eu gosto da interação do Instagram, é muito mais instantâneo e é menos boring. E não tens pessoas tanto em cima de ti, estás a ver? É tranquilo. Por exemplo, tens o Snap? Tenho, mas não o uso, quase. Porquê? Não gostas? Não, porque se tu tens o Instagram, eu acho que tudo o que tu consegues fazer no Snap, consegues fazer no Instagram. Qual é a lógica de ter os dois? Eu comecei primeiro por ter o Snap, por isso é que eu tenho o Snap. Mas se eu tivesse logo tido o Instagram como está agora, não ia sentir necessidade de criar um Snap. Então, em relação à carreira nos shows, o produto Loretta, como é que começou a machar isso? Tu tratas da tua carreira, tens alguém que trata da tua carreira para ti, continua igual como antes, não há nenhuma mudança? Está um bocado diferente agora, estás a ver? Porque ao longo destes anos eu fui criando relações, eu fui atuando em certos sítios que correu bem e bem ou mal essas relações continuam. E tu pouco a pouco começas a criar uma rede à tua volta que consegue-te garantir um determinado número de shows por ano. Tenho amigos na Suíça, tenho amigos em Paris, tenho amigos no Luxemburgo, tenho amigos em Cabo Verde, que não são amigos, mas são amigos. Que são promotores de eventos, que quando tu vais e correu bem, eles te chamam de volta. E estás a criar essa rede, é a minha volta. Imagina, agora tenho um álbum novo para lançar, falo com eles, olha, quero lançar, quero fazer um lançamento a Paris, quero fazer no Luxemburgo, quero fazer em Cabo Verde e quero fazer na Guiné. Eu já sei com quem é que eu vou falar. O que mudou foi isso, tu conheces as pessoas, é normal, estás a ver? Por exemplo, agora, quando eu quiser com o Oscar, tenho uma entrevista toda a XPTO, gotcha, estás a ver? É tipo isso, é bem natural, bem natural, não é uma cena bem pensada. Eu não tenho uma equipa de marketing, não tenho alguém a desenhar um plano. Tudo o que aconteceu até agora foi natural, mas eu tenho noção que se eu quiser atingir outro patamar, se calhar vou ter que começar a preocupar-me mais com essas cenas. E já há pessoas interessadas e a dizer-me, Loreta, segue essa direção, faz isso, faz aquilo. Eu estou a ponderar, talvez a partir de agora, começar a profissionalizar mais as cenas, investir em videoclipes com mais qualidade. Agora sim, investir em mais qualidade de estúdio. Agora sim. Quando eu estou a dizer, por exemplo, que tens videoclipes com qualidade, é porque eu já vi os teus videoclipes katana com qualidade. Pode, há clipes com muito mais qualidade, mas sim, tem qualidade. Não, 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 não vamos comparar, tipo, está bem, mas... Claro que tem qualidade, tem, já, tem, tem, tem qualidade. Pá, mas eu sou bem, desculpa, eu sou bem alegre nessas cenas, porque eu não, eu não, no meu dia a dia eu não penso nesse tipo de cenas, estás a ver? O meu clipe com o katana, surge pelo katana a dizer, vais a fazer um clipe para esse som. Ah, vais a fazer, tipo, eu não planeei, eu não, eu não disse, ah, este som tem que ter um clipe, e o clipe vai ser assim, vai ser assado. Sentámos, o gajo disse, ah, tenho a câmera, posso fazer o clipe e não sei o quê, quando é que estás disponível? Ah, estou nesse dia e fizemos. Não escolhi uma roupa em específico, é a minha roupa, tipo, mas agora vou começar a fazer isso. E porquê agora? Porquê diz agora? Porquê agora? Porque já estás há muitos anos no meio, e agora é que decides fazer isso? Ah, não sei, diz-me tu, porquê agora? É que tu não és o primeiro a dizer agora. Não, deixa-me pensar porquê agora. Tu tens que experimentar as cenas, não é? Para saber se gostas ou não gostas, e eu vou começar a fazer isso. Falando do teu trabalho, das músicas que tu fazes, como é que tu próprio avalias o teu trabalho? Eu faço uma música consoante o meu feeling, do momento mesmo, imagina. Se eu estiver triste, faço um som triste, se eu estiver contente, faço um som mais alegre. Se acontecer alguma coisa que valha a pena à minha volta e que me toque, eu escrevo. Ainda sigo muito o meu instinto. E eu gosto muito desta nova tendência de rap, gosto muito da sonoridade, porque eu gosto muito de rap com mensagem, cresci com rap com mensagem, mas eu sinto uma necessidade também de uma certa, como é que eu posso dizer isso? Mano, eu gosto de um bocado de ignorância. Eu gosto de um som pelo som, estás a ver? Eu gosto de ouvir uma gaita, mesmo, gosto de ouvir um ferrinho, gosto de ouvir tipo... Já, gosto de ouvir um ad-lib, maluco, que não esteja a dizer nada, mas que está com um ritmo fixe, estás a ver? Gosto de ouvir também uma cena frontal e simples. Gosto, gosto, estás a ver? Mas só que nunca vou perder essa minha essência, boom-bap, que é o que me dá mais prazer, que é o jogo de palavras. Tu escreves e desquadificares e contares uma história. Tu no trap é muito mais difícil fazeres isso. Mas só que a adrenalina que o trap dá, a liberdade que o trap dá, o boom-bap também não te dá. E eu consigo beber dos dois lados da mesma maneira e sentir prazer. É tranquilo para mim. Tu tens meio que... ou tu gostas de versatilidade? Tu és capaz de cantar um afro-house? Não foi isso que fizeste há pouco tempo com o Dizzy? Há cantores que dizem que não gostam de cantar em outros estilos, que é meio que vender-se. Mas tu não queres saber disso? Tu gostas de fazer música independentemente do estilo musical? É música para ti? A única cena que eu ponho que eu nunca vou mudar é que tu sempre vais ter que fazer uma música de alerta e de mensagem. Estás a ver? Sempre tu vais ter que apontar o dedo para as cenas que estão erradas. Tu estás aqui no planeta Terra. Mas só que tu não podes tirar a onda de quem quer ir para a discoteca, mas não a capacete. Assim estás a ser hipócrita. Porque eu sei que tu... Há um dia na tua vida que tu vais beber um copo com um amigo teu e vais curtir. Estás a ver? E para esse dia tu não vais querer ouvir o Loureta que está a falar sobre os 8 anos que o Obama esteve no poder e não fez nada. Estás a ver? Estás a dar um exemplo. Isso é que é hipocrisia. Isso é que é ser fake. Ser fake é tu estás comigo dentro do café, apanhar uma ganda moca e sairmos e irmos para a discoteca e no dia seguinte fazeres um som a dizer que a tua vida é uma chete. Isso é que é ser fake. Eu sou muito real naquilo que eu faço. Real em termos de se eu e tu sairmos hoje e formos à discoteca curtir, amanhã vai sair esse som. Estás a ver? Se eu e tu hoje formos a um funeral de um amigo nosso, amanhã vai sair esse som. Estás a ver? E eu acho que isso é que é ser real. Isso é que tu manteste fiel aos teus princípios e seres transparente perante o teu público. E eu quando comecei a fazer trap, eu já faço trap há muito mais tempo do que aquilo que o meu público sabe. Eu não meti logo na neta ou não deixei o Wilfred logo meter porque eu sabia que ia ser julgado. E eu sabia que o people ia apontar o dedo e ia falar. Mas só que eu curtia muito da sonoridade. Eu ouvia bastante e eu disse, Loreta, estás a ser hipócrita. Estás a curtir essa cena? Mete essa cena, amiga. Estás a ver? Então começou a meter. E o people até recebeu bem. Muitos criticaram. Recebi mensagens de people que não compreendia. E eu compreendo porque é que eles não compreendem. Porque eu também já tive 16 anos e já tive ídolos e se eles tivessem mudado de repente eu ia ficar estranho. Estás a ver? Eu percebo. Mas o que eu quero que eles saibam é que eu não me dei e nunca vou me dar. Só não fiz trap antes porque não existia. Estás a ver? A cena é essa. Tu sabes que eu não sei os termos todos de rap, trap ou boom bap ou o quê. Mas eu quero saber porque é que parece-me que há um preconceito em relação aos rappers que começam a cantar trap. Isso basicamente é uma guerra entre old school e new school. Estás a ver? E eu sou muito da opinião que se o Pac e o Biggie puderam ser inovadores e fazer as cenas à maneira deles e causar impacto na cultura, qualquer puto de agora também pode fazer o mesmo e criar a sua própria sonoridade. O que é mau é pôr em tudo no mesmo cesto. Por exemplo, o afro não é hip-hop. Por isso eu acho que há muitos traps que eu ouço que eu não considero hip-hop porque já é uma cena diferente e devia estar em outra categoria. E a guerra começa porque tu tens o boom bap que é aquela sonoridade proveniente de Nova York dos anos 90 e também um bocado de LA da era do Dr. Grace, do dog. Também podes considerar esse boom bap, estás a ver? Apesar da sonoridade ser um bocado diferente. Mas depois tu tiveste o sul, o dirty south, tu tiveste tipo Atlanta a começar a trazer a sua própria sonoridade, Chicago e eles vieram com a sonoridade trap que falam também sobre a vivência deles, mas o pattern da música é diferente, o feeling da música em si é diferente, os sintetizadores, é diferente, estás a ver? Mas será que essas pessoas todas que criticam, as pessoas que começam a cantar o trap, elas entendem isso tudo que tu disseste? Eu acho que a maioria que critica e não percebe. Não, há uma grande parte que não sabe. Mas as pessoas que criticam construtivamente, que eu já estive com elas, eu percebo porque é que elas criticam, porque elas vieram de uma era de ouro, vieram dos anos 90, vieram do Pac, vieram do B.I.G., vieram do Method Man, dos Utenklen, vieram de pessoas que metiam a caneta a trabalhar e que escreviam versos que até hoje são poesias, do Nas. O people do trap não faz isso, o people do trap vai, escreve 3, 4 versos, um punchline e está vai par no som, estás a ver? Isso para eles é uma traição. Eles não estão a falar sobre os problemas da sociedade, não estão a fazer um storytelling, não estão a mostrar o skill deles como MC em termos de utilizarem a caneta e virem com jogos de palavras. Simplesmente estão a cantar como se fosse uma espécie de Kudur em cima de um beat badalado. E o que eu gosto do trap, que é o que eles não gostam, é o facto do trap ser bastante parecido com o Kudur. Eu acho que as coisas estão a dar a volta, sem que saibam, acho que a América está a voltar à África, porque se tu pões mais um kick e um snare, que é instrumento, no trap, ele fica um Kudur, é por isso que tu tens o afro trap, porque é bem fácil tu transformar um trap num afro, apesar de parecer complicado, eu estou-te a dizer, é bem quando tu tens o GMHD, é Mach-D, estás a ver, em França, que estão a ter muito sucesso, eles têm afro trap, estás a ver? E se tu tiras um kick, aquilo fica trap, se metes um kick, aquilo fica afro. É tão parecido que eu acho que dentro de algum tempo, algum maluco na América vai ter a ideia de meter ali mais um kick e eles da América vão começar a fazer afro trap ou Kudur ou whatever, não falta muito. O que é que tu achas, por exemplo, do trap da América? Man, agora tens uma variedade boi grande. Ajuda-me. Estás a ver aqueles rapazes que cantam com alto tune? Que dizem sempre a mesma coisa e com os instrumentais assim todos malucos. Gosto. É trap. É trap. E porquê que tu achas disso? Eu gosto da senoridade. Eu gosto, eu gosto... Como é que eu vou te explicar porquê que eu gosto? Eu gosto disso da mesma maneira que eu gosto de uma morda mesmo. Estás a ver porque eu não estou à procura de uma mensagem ali. Eu quando quero ouvir uma mensagem, eu vou ouvir uma cena que tenha mensagem. Quando não quero ouvir nada, eu vou ouvir aquilo que não me está a dizer nada. Quero só estar a abanar a cabeça. Eu percebo que uma parte das pessoas não é assim, mas eu consigo dividir-me bastante bem. Tu curtes música, é isso? Eu gosto de música em geral. Tu curtes ouvir música? Eu gosto de música em geral. O rap em específico, música em geral, eu adoro. Eu ouço rock. Eu ouço reggae. Eu ouço bandas de rock comerciais dos anos 90 e do ano 2000. Eu ouço Red Hot Chili Peppers. Eu ouço Lip Biscuits. Tipo, eu gosto de música. Parece-me irónico eu perguntar-te isto, mas tu sabes, tu conheces a história da música? Por exemplo, há pessoas que falam sobre o rock, como tu falaste há pouco, tu ouves rock. Há quem diga que foram os africanos ou um africano? Jazz é música negra, rock é música negra. Mesmo agora tu tens essas subdivisões, tens metal, tens heavy metal, tens punk, tens punk rock, tens boite cenas. Mas só que o rock, no verdadeiro sentido de rock, é música negra. O Elvis inspirou-se em músicos negros e muitas das primeiras músicas dele eram uma espécie de covers de cantoras afro-americanas que depois ele, com o jingle dele, estás a ver, transformou no rock, no rock and roll, que depois veio dar asas a todas essas bandas que apareceram. Tu estudas essas histórias? Tu pesquisas? Ok, eu vou-te contar uma cena, é segredo, não contes neles. Eu sou um bocado de nerd, estás a ver? É. Eu gosto muito de documentários, gosto de ler e gosto bem de aprender. Como gosto de música, vou pesquisar. Eu sei a história do rap, sei onde é que nasceu, quem é que foram os MCs, os DJs, o que é que é um break, o que é que é um b-boy, o que é que é o break dance, o que é que é, tipo, eu sou fanático por essas cenas. E também sei um bocado sobre, sobre soul, sei um bocado sobre blues, sei um bocado sobre jazz, um bocado, aí já não sei tanto. Sim, tens uma noçãozita e tal da história. Olha, muito interessante porque há muitos cantores que não fazem a mínima ideia sobre nada. Eu conheço muitos, não conheço lá porque nunca lhes perguntei, mas eu acho que há muitos rappers que não têm noção de onde é que o rap nasceu, como é que nasceu, qual é que é a essência por trás. Podes dizer-me rapidamente onde nasceu o rap? Arlen, Nova York, anos 70, 80. E tudo começou numas festas com os DJs que tinham muito, herdavam muito, bebiam muito da cultura jamaicana, que já havia, como é que eles chamavam, os sound systems, estás a ver? E eles faziam festas nos blocos. E tu começaste a ter bacanas que iam lá com um disco e punham os sons, estás a ver? punham a música, a música que estava a bater na altura. E tu tens uns malucos que descobrem que em determinadas músicas, estás a ver? Em determinadas músicas há uma parte do break. Tipo nos álbuns, nos discos de vinil de James Brown, tu tens o break. E o que é que é o break? O break é uma parte da música em que o músico não está a cantar e a bateria está bastante acentuada e tu estás a ver puf, tac, tuf, 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 tac, puf, tuf, tuf, tac, tuf, tuf, tac, tuf, 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 tuf. E houve um maluco que aquilo só tinha cerca de, vale, 20 segundos. Houve um gajo que sempre que aqueles 20 segundos passavam, ele puxava o disco para trás porque ele via que as pessoas tinham uma reação mais efusiva nessa parte do break. E ele puxava assim, puf, tac, tuf, 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 tac, fuf, tuf, tac, tuf, 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 tuf. E depois já começaram a aparecer aqueles bacanos que só dançavam na parte do break. Sabes como é que eles se chamam? Break Dancers. Estão a perceber como é que a cena nasceu? E depois eles tinham os MCs, que eram os mestres de cerimónias, esses DJs. O trabalho do MC era divulgar a próxima festa dele, do DJ, dizer que era o melhor DJ do mundo e que as minhas melhores festas eram com aquele DJ, até que chega um ponto em que esses MCs começam a rimar. Esses mestres de cerimónias começam a criar jingles. Tipo, vem na nossa festa, vem abanar a cabeça, nananã, nananã, começaram a ver com jingles e começaram a competir uns com os outros. E quando deram conta, esses MCs já tinham tomado conta do cenário e tudo o que só via era a parte do break. E houve um DJ qualquer, já me esqueci o nome dele, que ele inventou uma engenhoca em que tu conseguias ter dois discos ao mesmo tempo e tu conseguias passar o som de um disco para o outro. Estás a ver? Conseguias pôr o som que saia da coluna num disco ou no outro em que tu puxas este, está na parte do break e já tens o outro preparado, passas para aquele, está na parte do break e parece que tu vejas o DJ com dois vinhos. Estás a ver? Já, mas isso aí já é outro pormenor. Tínhamos de ficar aqui um ano inteiro a falar sobre isso. Mas só essa descrição já deste uma lição a maior parte das pessoas que estão a ver o Sem Truques. E ligado a isso tu tens o break dance, que é dos break dancers, os b-boys. Tu tens o graffiti, tu tens o skate, tens essas vertentes todas a nascerem todas nesse caldeirão que se criou ali em Nova York. Então tu, como és uma pessoa que entendes muito de rap, acompanhas o rap crioulo praticamente quase desde o início, não é? Sim. Como é que tu estás a ver o rap crioulo hoje? Porque hoje já é requisitado, vocês já dão mais shows do que davam antes, tem mais juventude a aparecer aí com mais novidade. E eu quero saber como é que tu vês este mercado hoje? Como tu podes ver, eu adoro música. E sempre que aparece um rapper novo, é difícil eu pesquisar por música específica. Estás a ver, tipo, a procura deste rapper ou do outro. Mas tu acabas sempre por ouvir. Entras no carro com o teu amigo, ele está a meter o som, tu perguntas a gente quem. Ele diz-te quem é. Eu digo, bom, até curto. E os rapazes estão a ouvir com boas cenas, estão a ouvir com uma sonoridade diferente. Estão a trazer qualidade logo desde o ponto em que metem um pé no mundo da música, quando acho que foi progressivo, não é? Tivemos que gravar com o microfone do chinês, tivemos que gravar com o MP3, tivemos que gravar em cassete, até conseguir chegar a uma qualidade fixe. Hoje em dia já é mais rápido, a tecnologia é mais fácil e mais acessível e mais barata. E pá, eu gosto da cena nova que está-se a fazer, gosto dos novos rappers, curto. Eu acho que eles também curtem de mim, já. Loureta, quantos álbuns tu já lançaste? Já lancei dois álbuns, um com o KBA, o meu grupo, não fui eu que lancei, fomos nós. E lancei um com o DJ Les Tom. O primeiro é o Diz-te-sempre-para-sempre e o segundo é o DMT. Tens noção de quantos videoclipes tu já lançaste? Eu não tenho, tinha que estar a contar nos dedos, vai ficar fatelo. Mas não tenho muitos, não tenho muitos vídeos, por acaso toda a gente diz Loureta, eu devia-te fazer mais vídeos, porque eu sou bastante impossível, faço uma música e não consigo pensar, tipo, vou planear para fazer um vídeo com este som. Ah, porquê que não fizeste, por exemplo, um videoclip para a minha família? Não aguentei, mas tinha que meter o som na neto para vocês ouvirem, está-se a ver? É essa a cena. Tu recebes muito feedback, no sentido, mensagens do pessoal a pedir mais músicas, mais videoclipes? O pessoal, o que diz mais nas redes sociais é, pedem colaborações, ah, faz-me uma música com o artista tal, faz-me uma música com o artista tal, e pedem videoclipes para músicas que gostam, ou pedem para fazer mais videoclipes nas próximas músicas, ou perguntam quando é que vai ser trabalho novo. Também tem um vídeo engraçado que eu vi, um vídeo teu, no YouTube, tu e o Neja, vocês a cantarem um estilo, como é que se chama o estilo? Reggae? Reggae. Já, já, gosto muito de reggae. Mais um estilo? Já, já. Estás a ver? Quem me pôs a semente do reggae foi o meu tio, o irmão do meu pai, o meu tio Armindo, ele tinha cassetes, no tempo das cassetes de vídeo, ele tinha cassetes de concertos ao vivo de Bob Marley, tinha cassetes de videoclipes do Juby Forty, tinha do Lucky Dub, e eu passava horas na casa dele a ver as cassetes, e o reggae é uma cena que eu sinto bastante, a cultura reggae, gosto muito, desde a cultura rasta até a música. Eu, desde o início, quando eu comecei a fazer música, sempre fiz reggae. Na minha primeira mixtape, de cá para a B.A. tenho reggae, no álbum tenho reggae, no Diz Sempre Para Sempre tenho reggae, mas no Santos e Pecadores, no meu último trabalho e no DMT, não pus reggae, apesar de eu ter gravado, tenho lá bastantes reggues, não pus mais cá para fora, também não sei bem porquê, mas depois de eu e o Neja também termos feito esse freestyle em reggae, senti que se calhar o People quer me ouvir também nessa vertente, se calhar vou começar a pôr cá para fora mais músicas em reggae, tenho algumas, posso pôr, já. Tens muitas músicas que tu não pões cá para fora. Eu sou workaholic, eu faço rap mesmo por gosto, eu todos os dias escrevo ou gravo ou freestyleizo ou vou pesquisar por um beat ou estou a falar sobre rap, tipo, é a minha life mesmo. Depois, porque tu hoje disseste que fizeste uma música e depois acordaste e fizeste uma resposta para a tua música. Eu fiz o título, o título da, eu fiz uma música que é Fuma Gárzea e Come Pisa. Tudo que não crê, Fuma Gárzea e Come Pisa. E aí ontem acordei e disse assim, Fuma, eu sou crazy, mentira. E fiz uma música contra essa música que chama-se, eu faço músicas que a minha mãe não pode ouvir. Devas músicas que a minha mãe é que pode ouvir. E aí, se calhar vou lançar, só para o People ouvir. Em que não estou a falar diretamente mal daquela música, mas estou a mostrar o meu lado, estou a mostrar o meu lado mais consciente, estás a ver? Porque eu quando faço uma música tipo Fuma Gárzea e Come Pisa, eu não estou a fazer para os putos, estás a ver? Eu estou a fazer para maiores de idade, eu estou a fazer para quem sabe que, tipo, tu, nigga, não faças isso. E é uma espécie de metáfora para viver bem na vida, sabes? Que os cabo-verdianos têm muito aquela dica Come baby, estás a ver? Não, negócio é come baby, dinheiro parado. Quer dizer que estás fixe. E a minha cena era Fuma Gárzea e Come Pisa, mas do tipo, tu estás tão bem na vida que não precisas te preocupar com mais nada que podes-te dar o luxo de te sentares, fumar Gárzea e comer pizza, não matter what, tua vida está fixe, quantas estão pagas, estás a ver? Família está a comer. É tipo isso. Mas eu sei que bem a gente não vai perceber. Porque eu não estou a explicar isso em específico. Era o feeling que eu tinha na altura, né? E às vezes não passa tudo. Passa ao lado mais fatela das cenas. Tu tens quantos anos de carreira? De última vez que eu contei, já tenho mais do que 10. Então em mais do que 10 anos de carreira, o que é que te marcou? Sem dúvida, os meus momentos vividos com o grupo KBA, foram as cenas que mais me marcaram, os nossos shows juntos, as nossas viagens, os nossos momentos em estúdio, em que nós nos descobríamos, em que alguém vinha com uma dica doida, e o outro, what the fuck? Espera aí! Bã! Aquela química que nós tínhamos no estúdio, foram as cenas que mais me marcaram. Tipo, no dia em que nasce um batitudo e muda, ou no dia em que nasce uma pergunta sem resposta, quem já ouviu sabe, estás a ver um dia em que nasce uma identidade, com o chapo, foram essas cenas que mais me marcaram. E os shows que nós lemos juntos, principalmente em Paris e em Cabo Verde. Tu estiveste com ele lá na Guiné, não é? Já, com o Baby Dog. Estiveram lá e foi uma loucura, foi tipo gente ali aos gritos, porque queriam estar perto de vocês, tocar em vocês. Tu estás habituada a isso? Tu, uma pessoa que diz que começou a fazer música simplesmente porque gosta, sem objetivos, de repente chega em um país que não é seu, e vê aquilo, tipo... O Dog está aqui, para quem não sabe, o Dog está aqui, Mano, como é que eu vou-te descrever essa cena? Imagina que tu, imagina que tu gostas, boé, gostas, boé, de te maquiar todos os dias. E todos os dias, quando tu acabas de te maquiar, tiras uma foto e postas. Imagina que um dia, tu abres a porta da tua casa, e estão lá 20 mil pessoas, para ver a tua maquiagem. Louca, estás a ver? Qual é que seria a tua reação? É uma cena boida estranha, é uma mistura de gratidão, com espanto, e agora, a partir de agora, faz que eu, aumentou, eles vão começar a exigir o bem de mim, eu não gosto dessa pressão. Eu sempre que entro no estúdio, ou sempre que eu vou escrever, é como se fosse o primeiro dia. Eu não quero saber da música que eu fiz ontem, se bateu, ou se não bateu, ou se o Pipo gostou. Porque isso é uma pressão fatela, eu estar a competir comigo. Estás a ver? Claro que eu curto, quando o Pipo diz, ah, isto é melhor, ah, ficamos a comparar, ah, vou ouvir, de facto. Mas quando eu entro no estúdio, eu tento entrar virgem, sem influências, nem de outros MCs, nem de mim próprio. Porque isso é que me dá prazer, o recriar, o redescobrir, e quando tu não tens mais nada para descobrir, imagina se eu tentasse fazer um som, melhor do que o batido de muda. Ia ser uma correria eterna, eu nunca ia conseguir viver frustrado. Por isso, tipo, aconteceu aquilo, foi bem da ficha, o Nex, e é assim que eu vivo, a minha cena. Olha, antes de eu perguntar quais são os teus projetos futuros, eu quero saber qual é a tua opinião em relação ao rap crioulo feminino. Epa! Porque já há, e eu não vejo muito feedback. O que há é bom, mas já há pouco, né? Mas só que, isso é um fenómeno global, não é só no rap crioulo, não é só no rap tuga, tu na América, por exemplo, tu tens três MCs relevantes, tu em França, em França eu já não sei quem é que é a MC relevante, quando eu cresci era a James, era aquela, era a mais pesada, mas agora não sei quem é a melhor MC. E tu aqui na Tuga, acho que eu conheço, é a Joana na Rap, conheço a Minda, a G-Fama, conheço a Chaka, são os que eu conheço, estás a ver? Podia haver muito mais, e de certeza que há muito mais raparigas com talento, mas se calhar para elas deve ser uma beca mais difícil, darem o primeiro passo, não sei, não é um mundo tão machista, como antigamente, quando eu era mais novo, acho que era mais, acho que o pessoal até tem bastante abertura, e recebe elas bem, não sei porquê que não há mais, sinceramente, não sei dizer, e gostava que eu houvesse, gosto de ouvir MCs femininas ali, vou trazer anólogos delas, eu gostava que eu houvesse mais, estás a ver? Porque sempre que há mais ajuda, parecendo que não, sempre, por exemplo, o boi da gente, ah, agora o boi da Rappers, e não sei o que, está-se bem, adoro, porque assim tu realmente consegues te distinguir, e tens uma margem de comparação, não é? Se houvesse em só três, eu acho que era o ECO, e eu gosto de variedade, e de quantidade, porque só aí tu realmente consegues ver quem é que é o Messi, quem é que é o Ronaldo, porque há 20 jogadores em campo, ao mesmo tempo, mas só que estão ali dois a destacar-se, isso é que é fixe, não é? Tu tens lá três pessoas. Exatamente. Então, quais são os teus projetos futuros? Os meus projetos futuros, eu vou começar a lançar singles, como tenho feito, talvez um por mês, e talvez lá para depois do verão, vou lançar um álbum, já comecei a gravá-lo, ainda não tenho título para ele, mas estou com o feeling que vai ser uma cena muito crazy, que o people vai gostar, estou a esforçar mesmo, para esse álbum ser diferente, para ter um impacto diferente, para quando, para tu, desde a primeira música até a última música, tu viajares, nesse álbum, tu construí-lo dessa maneira, esse puzzle, mas entretanto, o people vai ter sempre músicas para ouvir, vou sempre lançar singles, vou lançar mais vídeos este ano, como tu tinhas dito, já disse, este ano vou, vou lançar mais singles, só porque me apetece, este ano vai ser mais uma vez, o ano incorreto, porque ele vai estar um passo, acima, porque sempre que os, que os meus colegas, fazem cenas boas, eu ganho com isso, são portas que são abertas para mim, e eu penso que eles olham para mim, da mesma maneira, todas as portas, que eles estão, a entrar agora, muitas delas foram abertas para mim, estás a ver, com todo o gosto, e foram mesmo abertas, foram mesmo, muitas vezes eu tive shows, e, e uma das, das cenas que eu, que eu exigia é, se esse show ocorrer bem, tu tens que, pôr mais rap crioulo, na tua cena, estás a ver, promete-me que se esse show ocorrer bem, se não houver, brigas, e se acaso encher, tu vais convidar outro rapper a vir aqui, ou vais-me convidar a mim, ou o meu grupo todo, para virem aqui, estás a ver, foram muitas das cenas que eu fiz, behind the scenes, que muita gente não sabe, estás a ver, e muitas vezes eu digo, olha, leva aquele, olha, leva aquele, e muita gente não sabe, estás a ver. São coisas interessantes de se dizer, porque os outros, se calhar, nem imaginam, que se faz isso. Porque, os promotores de eventos, muitas vezes, eles não têm conhecimento, que o Nejá tem vídeos com 2 milhões de views, estás a ver, e tu tens que lhes dizer, tipo, este gajo também existe, tipo, traz o gajo, é tão simples quanto isso, ele tem público, ele vai-te dar money, é money que tu queres, ele vai-te dar money, estás a ver, é tão simples quanto isso, e o artista vai, e vai fazer um bom trabalho, eles não têm conhecimento, muitas vezes a gente fica a criticar, há isto e aquilo, e não sei o que, mas só que tu não tens, um bacana, mandar mails, com o teu portfólio, a dizer, eu sou artista tal, já atuei em tais sítios, e tenha-se um monte de visualizações de internet, e tenha-se um monte de seguidores no Instagram, os promotores não sabem, porque eles vivem num mundo totalmente diferente, eles vivem naquele nicho deles, e eles não estão, agora, cada vez mais, estás a ver, cada vez mais tu tens o people a passar na rádio, porque bateu no YouTube, tens o people a passar na televisão, porque bateu no YouTube, mas antigamente não, era aquele nicho, que as editoras impingiam neles, e era aquilo que seguia, mas hoje em dia está-se a tornar diferente. Mas tu não achas também que vocês são meio prejudicados, por causa das brigas que há? Antigamente sim, mas nos últimos 30 shows que eu dei, não houve uma confusão, nos últimos shows que eu vi dos rapazes, quando as shows de borda, para toda a gente ir, isso aumenta a probabilidade de isso acontecer, tipo, ou até bater no céu, mas quando tu tens alguém a pagar para te vir a cantar, é difícil, é muito mais seguro do que aquilo que o people pensa, estou-te mesmo a dizer, nos meus últimos 30 shows, não houve uma situação de danger, assim, tipo, tranquilidade. Não sei se tinhas reclamações desse tipo, de os promotores não respeitarem muito, os vossos cachês, de quererem sempre a última da hora, dar menos do que o combinado, eu quero saber como é que marcha aí no teu lado, como é que as coisas funcionam contigo? Isso ainda existe, estás a ver? Claro que uma pessoa vai começar a criar estratégias, tu dás com a cabeça na parede e depois aprendes que aquilo é dura e dói, não é? E começas a criar estratégias para impedir que certas cenas aconteçam, porque tu muitas vezes essas cenas acontecem porque tu não te protegeste, tu não pediste metade do cachê antes e não disseste nepe, eu não vou cantar enquanto não me pagares a outra metade, isso é uma cena que se tu fizeres, estás ali já a garantir, mas tu também vais fazer isso com quem? Com quem já tem um histórico, com quem já fez isso antes com alguém ou já ouviste falar, não vais querer trabalhar com essa pessoa, mas no caso de trabalhares, tu vais tomar essas medidas, isso é um conselho que eu estou a dar também aos meus colegas, pá, pede metade do teu cachê antes e antes de subir no palco, nigga, you gotta give me, tens que me dar o resto, e se for de borla, é de borla, e se for 10 euros, hoje é 10 euros, e se for 2000 e 2000, é isso. É verdade que tu és o artista de rap crioulo que cobra mais? Não sei quanto é que os meus colegas cobram. Sim, mas eu também não sei quanto é que tu cobras. Não sei. Já ouvi falar e gostava de saber se... Eu acho que deve haver gente a cobrar mais, até porque eu acho que há gente que merece cobrar mais do que aquilo que eu cobro. Se não estou a cobrar, estou a ser burros. Quem és tu, pessoalmente, não artista, quem é o Loreta, quando está sozinho, em casa, ou com a sua família, ou na sua privacidade? Man, como eu te disse, eu sou um bocado de nerd, eu interesso-me muito por história antiga, gosto de ver documentários sobre... isso aqui vai ser super boring. Eu gosto de ver documentários sobre Grécia Antiga, Roma Antiga, Antigo Egito. Gosto, é, de aprender. Gosto de stand-up comedy, afro-americana. Comidas? Já, não comidas, sou tipo na música, everything. Não, eu gosto de comer, gosto de comer bem, gosto de ir a um sítio específico, porque tem aquilo, porque alguém me disse que ali é muito bom em experimentar. Gosto da comida da minha mãe, já, não me cozinho muito, porque eu cozinho mal. E cozinho mal, porque não me cozinho muito, já juro. E mais sobre mim, ainda desenho, cada vez menos, mas ainda gosto muito de desenhar. Sou um bocado bipolar, estás a ver? Tenho este lado aqui, desta entrevista, estou todo soft, mas também tenho outro lado rebelde, tenho o lado mais chateado, mais mal com a vida, tenho o lado mais revoltado, tenho o lado mais revolutionista, tem o lado mais, um dia quero destruir o mundo, outro dia quero salvá-lo. Também tenho essas cenas dentro de mim, estás a ver? É. Tento sempre compreender e pesquisar a fundo as cenas antes de falar. Nunca falo só na superfície, a não ser nas minhas músicas, tipo freestyle, mas quando eu estou assim, por exemplo, sentado a falar, tipo só falo em concreto, sobre cenas que eu tenho a certeza que não estou a meter o pé na poça. Injustiças, tipo, matam-me. Injustiças, essa é a cena que eu mais odeio. Injustiças, isso é que mexe comigo e põe-me maluco. Então agora eu vou dar-te umas questões, tu vais responder aquilo que tu quiseres, vais pensar aí, vais tirar do fundo do teu coração e vais responder sem truques. Ok? O que é que ainda te falta? Garantir que o meu filho vai para a faculdade, os meus filhos. O que é que tu ainda vais melhorar? O tempo, vou gerir melhor o meu tempo entre família e música. É preciso bem de fazer isso. Tu és o melhor em? Freestyle straight off from the head. Diretamente da cabeça, sem escrever e inventar no momento. Mas não só em rap, mesmo em desenrasque na life. Estás numa situação complicada e tu tens que safar, consigo pensar rápido e arranjar uma solução e puf, e sair. Um dueto de sonho? Morto? Eu gostava de fazer um son Kupak. Kupak, gostava de fazer um son Kupak. A energia do Kupak, a bipolaridade dele, a maluquice dele, a maneira revolutionary dele, tipo, adoro. Agora vivo, neste exato momento. E com quem é que eu gostava de fazer uma música? Assim, há cenas que eu gostava de fazer, mas que são acessíveis. Mas assim, de sonho, há de sonho. Uai, Kendrick Lamar do Weekend. Yeah. Um desejo? Um desejo que todos os crioulos, tanto os de Cabo Verde, como os da diáspora, comecem a perceber o quão igual eles são e deixem de bater cabeças e comecem a unir-se mais. Tipo, não fucking bifes. Let's get this money. Para estar as nossas mães e os nossos filhos. Então, agora eu gostava que tu mandasses um recado. Para quem tu quiseres, tu vais escolher. Tens a tua câmera ali. Fala, como eu já disse, o que tu quiseres, sem truques. Olá, pessoal. A mensagem que eu quero vos deixar é que eu não sou um falhas. Estou a brincar. Mas podes meter. Podes meter. Não, não, vou-te dar a minha mensagem. Eu acho que o maior erro que a minha geração cometeu foi ter trocado as prioridades. Demos prioridades a coisas que não nos ajudaram e que acabaram por complicar as nossas vidas. E eu quero que essa nova geração de jovens afrodescendentes e de jovens cabo-verdeanos tenham bem assento as suas prioridades. Prioridades tal como tu tens que garantir que o teu filho come antes de dormir. Tu tens que garantir que a tua mãe dorme bem e sabe que tu estás bem por isso ela dorme bem. Estás a ver. Essa é que é a prioridade da tua life. É tu conseguires ser melhor amanhã e a tua família ter orgulho de ti. E quero também mandar uma mensagem a todos os rappers todos os meus colegas de profissão. Hoje em dia posso considerar o rap a minha profissão. é tu saberes o verdadeiro valor e o verdadeiro valor do poder. Estás a ver? De tu poderes decidir. O que é que eu quero dizer com isso? Tu poderes decidir se a tua mãe se algum dia apanhar cancro se ela pode ir para a Alemanha ter um tratamento ou se vais ver ela morrer ao teu lado. Estás a ver? Tu poderes decidir que se o teu filho está doente tu podes comprar o medicamento e ele vai ficar fixe e nós temos que começar a juntar power e power é o que? Capital. Por isso temos que deixar de ter medo temos que deixar de ter medo de money e o papo de que ah o money não não é importante mas o money importa. Estás a ver? Essa cena é a mensagem que eu quero dizer. tens que saber a importância que o dinheiro tem mas não podes deixar que ele te mude. Só isso. A parte boa dele. Espero que essa mensagem fique bem passada. Não sou um crazy por money nem nada disso mas era a mensagem que eu gostava de deixar porque foi algo que me bloqueou muito durante esses anos todos durante a minha juventude essa cena de que ah nós nunca estamos a fazer aquele outro. O teu cumprimento? Não é sim a zona tchaca tchaca Tens ganhei tchaca é nosso tudo sim e o cumprimento é nosso é nosso é nosso é nosso quer dizer a todos os pretos aí todos os pretos da linha de cintra para terem orgulho de serem negas nós somos dourados nós somos tipo castanho metalizado eu não tinha-se bem assento mas a partir do momento tu vês uma pessoa que tu gostas muito a se ver tipo um grande amigo que morreu à porta de uma clínica privada morreu para o sangramento tipo uma cena banal porque não tinha dinheiro para pagar para entrar lá estás a ver? e tu vês a diferença com o Manifaz o nome dele era Leandro o gajo morreu com 20 anos não me vê o que está até o começo tem que ficar canela para a hora que eu só tive a carta de gostar tem que estar adquirindo knowledge tem que estar entrar em improvisos para adquirir mais flores tem que dar de cabeça escreva letras sempre com o cobre ao que tem um tempinho pumba escreva letras ao que se acontece uma cena fodida na bovida em vez de burro fica até queimando para dentro manda tudo para fora aqui na letra dando a microfone drop-up stand 10 a 0 lá tem que estar na vida sabe é só para nós a mim que vai também a mim que vai também tem que estar na vida sabe é só para nós a mim que vai também a mim que vai também